Só pra não ficar sem informação, André Bahia entrou agora no número 19. André Bahia tem contrato com o Botafogo até o fim do campeonato carioca, ele se pretende ficar. Vem aí um cartão pra Sidorff. É porque ele queria sair, né, pelo outro lado do campo, né. Ele vai expulsar. Vai expulsar. Mostra um segundo amarelo, cartão vermelho pra Sidorff.